Bom, meu nome é Mike, pessoal, meu apelido também é Mike no Game, tenho 27 anos e eu sou roaming, rotação. Meu time conta com alguns jogadores experientes, como o King, que tá como smoker atualmente. Ele jogou MPL1 também, é um cara que tem bastante noção de jogo, tem uma bagagem muito forte. Conta também com o ABS, que é um ADC dedicado. E eu acredito que o trunfo do meu time é algumas experiências desses jogadores que já jogaram outras MPL. Acredito que o maior trunfo do meu time atualmente é a experiência. Não tem só eu como jogador experiente, tem outros jogadores que também tem uma bagagem bem grande. E querendo ou não, isso numa final, numa semi ou em playoffs conta muito e pode ser um trunfo pra gente. Olha, eu vou te contar, jogar contra o pessoal da Filipinas, né, não dá fácil. A Idonésia também é uma previsão absurda. Mas eu acredito que os jogadores mais difíceis que eu tive que encarar foi o Kairi, da Filipinas, e o Baloisky. Tem um jogador em especial que eu tenho até um carinho muito grande por ele, é um amigo meu também. Ele tava meio sumindo do cenário, voltou atualmente no gigante Vasco da gama. Então eu acredito que o As é um jogador que tem um potencial muito grande e pode acabar surpreendendo essa season. O pessoal que tá começando agora, que não tem muito conhecimento do mob em si, eu acho que a maior dica que eu tenho é ir atrás de conhecimento. Procurar dicas no YouTube, tem um pessoal que ensina bastante. E pro pessoal que já tem uma experiência no game, mas que entra por competitivo, é um pouquinho mais complicado. Tem que ter um pouquinho mais de dedicação. Mas basicamente eu acho que seria a mesma dica. Buscar melhorar, se renovar, ir atrás de estratégias. Às vezes até pagar um coach. Que é algo que o pessoal não dá muito valor, mas um coach ensina bastante. Você pode aprender uma experiência boa. Bom pessoal, eu queria convidar vocês pra vir torcer pra gente. Nós estamos representando só o Brasil. Também estamos representando o pessoal do México, a Riva. Então eu ficaria muito feliz se vocês pudessem apoiar a gente nessa MPL Latam. Bom, eu queria deixar uma mensagem aí pro pessoal. Eu dei uma sumida, né? Joguei a season 1 e a season 2. Eu só voltei agora. E às vezes falo que você precisa dar dois passos pra trás, pra dar três pra frente. Então eu espero que vocês aguardem. Que o de vocês está guardado. Tchau! 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 Tchau, tchau.